Alô galera que acompanha o nosso canal, é um prazer estar de volta, anunciando inclusive que estamos montando uma equipe para que as postagens sejam mais frequentes, uma equipe para tornar o canal mais dinâmico e mais ativo. E uma das coisas que a gente está elaborando é uma sessão de indicações de livros, discos, enfim, filmes, e a gente vai inaugurar com um presente que eu ganhei, na verdade não é presente, vou devolver aí Renato, foi um empréstimo do meu compadre e parceiro Renato L, que há muito tempo me indicava esse livro e eu na correria ia deixando para lá e tal, até que ele resolveu me emprestar e eu estou quase na metade, não terminei ainda, estou quase na metade e estou apaixonado assim pelas ideias, é o título, é como funciona a música e o autor, muita gente deve acompanhar a carreira dele, David Byrne, é um cara que sempre foi uma referência para o mundo livre, principalmente a banda que projetou o trabalho dele mundialmente, que foi a Talking Heads, a gente lá em Candeias, a galera ouvia muito o Talking Heads, Gang of Four, isso no início dos anos 80 assim, e os primeiros discos do Talking Heads chamavam a atenção pelo lado conceitual, pelo lado assim de ser quase uma metalinguagem, ao mesmo tempo bem dançante, divertido, mas bem direto, enxuto assim e tal, e esse livro não é bem uma autobiografia, é uma espécie de ensaio antropológico, como funciona a música, ele narra desde as diferenças entre uma música pensada para um palco, para uma performance ao vivo e a música pensada para estúdio, ele vem narrando desde o início os efeitos que as primeiras amplificações, os primeiros microfones causaram até nos primeiros cantores que usaram os primeiros microfones, depois o efeito das primeiras gravações, tem um capítulo sensacional no início, onde a gente descobre que, e é tudo bem documentado, ele cita as referências todas, que os primeiros gramofones, aqueles aparelhos com aqueles cones e tal, que eram vendidos em tiragens bem limitadas ainda para as famílias apreciarem gravações em casa, os primeiros eram interativos, as pessoas podiam comprar discos virgens, onde eles não só ouviam discos já gravados, como haviam os discos virgens para você ouvir a própria voz, tocar coisas em casa. Então, no início, quando as primeiras unidades desses aparelhos começaram a se popularizar em Nova York e tal, era como se fosse o nosso YouTube hoje, porque as pessoas começaram a gravar a sua voz no banheiro, cantar no banheiro e mandar para os amigos, levar para a casa dos amigos, ou a minha avó cantando no banheiro, ou então tocando panela em casa, e aí gravava tocando panela. Então, e aí como isso também interferiu na forma dos compositores encararem a música, o fazer musical, muito interessante, muito legal, a linguagem super roqueira, digamos assim, ao mesmo tempo não é simplória, mas também não é acadêmica ou pretenciosa, uma linguagem bem humorada, inclusive, bem a cara bem a cara do trabalho, o Talking Heads e tal. Muito, muito, muito legal, bem fundamentado. Eu indico e eu tô, eu acho que é oportuno, porque o David Byrne é um cara que tem dez anos a mais que eu, é de uma geração pouco acima, assim, pouco mais antiga, mas que tá na ativa de forma inventiva até hoje, né? Quem acompanhou, quem tava lá ou pôde acompanhar o Lula Palooza, porra, o show de David Byrne, que eu não sei exatamente qual foi o dia, mas eu acompanhei aqui na televisão um trecho, e assim, cara, em termos de conceito de show, ainda mais pra um show que era sem iluminação, porque era durante o dia, velho, foi o show mais instigante, assim, cara, porque, não só porque eu adoro as músicas, né, Burning Down the House, enfim, mas porque ninguém tava parado no palco, era um conceito de banda e ao mesmo tempo de dança. Então, ele, o baixista, o guitarrista, o tecladista, o baterista, o percurso, todo mundo era se movimentando no palco o tempo inteiro, usando aquele lance meio de steady cam, que os instrumentos não eram, nenhum deles era fixo. Então, era um conceito muito legal, muito legal. Ele mostra também como foi esses dilemas dele, de bolar a parte visual, desde a vestimenta, a iluminação, ao cenário, de todas as fases da carreira do TalkHeads, porque cada coisa ele escolhia, assim, ao assado, né, porque tem a parte mais teórica, em termos da história da música, da evolução da música analógica, e depois vou passar pra digital ainda, e pretendo comentar mais o que é que ele acha dessa cultura digital, mas também tem essa parte da, assim, de como ele vê hoje a evolução da parte de performance biográfica dele, assim, como o conceito de show, desde o TalkHeads, a carreira solo depois, foi se alterando, e por que ele, cada opção e tal, muito, 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 muito legal, cara, muito legal. Recomendo. E é oportuno também, porque é uma forma de, eu me lembro que do único encontro que eu tive com David Berne, que foi, a gente estava com o Mundo Livre participando de um evento lá em, de um festival lá no Lincoln Center, em Nova York, e eu fui assistir alguns dos shows lá, no dia seguinte ao nosso show, e aí eu estava assistindo, se não me engano, foi a Orquestra Santa Massa, com o DJ Dolores, que Dolores também já me tinha indicado esse livro, inclusive, mas, e aí, estava no auge, assim, a Santa Massa tinha acabado de lançar o primeiro disco e foi um grande impacto no mundo todo e tal, e lá no Lincoln Center, eu estou lá esperando, se não me engano, antes do show, e aí chega aquele cara de bicicleta, assim, já na época meio grisalho, assim, e quando se senta, todo mundo vem conversar, e aí veio para a roda que eu estava, assim, porque estava um pessoal do Brasil, então ele chegou, e era ele, David Berne, e aí eu comentei num inglês meio macarrônico, que eu não domino completamente, e aí comentei que tinha passeado à tarde, estava contente, porque na Times Square, nas lojas de discos, eu tinha encontrado uma boa quantidade de discos do mundo livre, principalmente o, se eu me engano, o Guentando a Oia e o Samba Esquema Noise, aliás, o Guentando a Oia e o Carnaval na Obra, e aí, a única frase que ele trocou comigo foi comentando isso, quando eu falei, ele disse, I love Carnaval na Obra, então, eu fiquei, porra, arrepiado, assim, porque foi um cara que eu, que foi referência do mundo livre durante muito tempo, então, e ele realmente era um cara que não diria isso só por, não é um cara que tem esse, não diria isso só por fazer uma média, assim, tal, porque é um cara que acompanha música brasileira mesmo, tinha acabado de lançar Tom Zé no mercado americano e tal, enfim, e aí, a oportunidade também é essa, é que a gente está anunciando para essa semana, na próxima sexta-feira agora, dia 4 de maio, a gente vai reproduzir, não 100%, mas fazer um tributo aos 20 anos do disco Carnaval na Obra, né, é a primeira vez, eu acho, que aqui em Recife a gente toca 10 músicas na sequência desse álbum, Carnaval na Obra, um disco experimental, assim, ganhou o prêmio da música brasileira na época, não um prêmio paulista, o prêmio da música brasileira é carioca, mas o APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, conferiu ao mundo livre melhor grupo em 98, por conta desse disco, né, Carnaval na Obra, e assim, as pessoas vão ter uma oportunidade também, não só é a primeira vez que a gente toca 10 músicas desse disco, inclusive com metaleira e tudo e tal, como também é uma das pouquíssimas oportunidades que o Recife se tem de ver, de ouvir o mundo livre num teatro, num conceito, assim, de poder apreciar um pouco mais as nuances, os detalhes e tal, porque vai ser num teatro com uma acústica muito legal, uma estrutura bacana, que é o Teatro Rio Mar, né, e eu acho que combina, porque é um disco, assim, mais experimental, um disco que eu acho que combina mais você ouvir num ambiente mais, assim, digamos assim, intimista, de concentração, de conforto e tal, do que eu vi num Carnaval da Vida, com aquele som meio, meio, né, qualquer nota, Babilônia, de rua, todo mundo bêbado e tal, é um disco que tem um conceito realmente para as pessoas sentarem e ouvirem, assim, né, e aí a gente aproveita, né, para remeter mais uma vez ao livro, que aí eu concordo com uma tese do livro, que diz o seguinte, que não adianta ir para um show achando que vai ouvir a versão que está no estúdio, na versão do estúdio, show é uma coisa e música gravada é outra, cara, performance, ali tem a interação com o palco, com o ambiente, com as pessoas, assim, o estúdio lhe proporciona usar, hoje em dia, esse disco foi o disco, inclusive, que a gente fez a transição do analógico para o digital, então foi um disco que a gente usou camadas e camadas de coisas e palco é outra coisa, palco é uma versão que você faz para comunicar de forma mais direta o conceito daquela música, interagindo com aquelas dimensões ali, com aquele ambiente e tal enfim, encerro com essa dica aí, dia 4, sexta-feira, Teatro Rio Mar, 20 anos de Carnaval na Obra homenageando também um parceiro que se foi, que foi o diretor artístico e produtor de algumas faixas do Carnaval na Obra, que foi o Carlos Eduardo Miranda, o velhinho Miranda, que partiu recentemente então, Carnaval na Obra, vamos lá, Teatro Rio Mar